Resumo da novela, A Gata, capítulo de quinta, de 26 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Gata, capítulo de quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Paulo conversa com Lorena. O bonitão admite para mãe que não está se adaptando à vida no exterior. Ele ressalta que quer trabalhar, e ela o enrola. O mocinho reiteira para a venenosa que deseja reencontrar a namorada. Lorena fala para Paulo, que não quer saber nada sobre a selvagem. Virginia aparece e a bruxa pega a filha no pulo. Domênico tenta paparicar Esmeralda e Rita o apoia. Eles desejam comprar a Gata com presentes. O italiano segura Felina, e ela o humilha. Esmeralda se livra das compras de Domênico. Lorena decide destruir as flores de Virginia, e a deixa triste. A queridinha engana a mãe. A bruxa fofoca com a empregada, e deseja dar um basta na loirinha, ressaltando que descobrirá o que está acontecendo. Esmeralda grita com Domênico. Rita intervém. A gata afronta os demais e fala umas verdades para o pisaiolo. Esmeralda exige que Domênico a deixe em paz. Rita quase tem um troço. A gata joga na cara do italiano que ama Paulo. Domênico perde a paciência com Esmeralda. Lorena e Augusto se alegram com a desgraça de Paulo, mas percebem que o mocinho não está esquecendo a namorada. A bruxa leu o e-mail do filho e fica espantada com a breguice. A venenosa sugere que o parceiro suborne a felina. Lorena deseja voltar a conviver com o filho. Augusto não se importa com as lamuras da esposa. O bacharel irrita a companheira. Ela desabafa com o marido e segue amaldiçoando a felina. Em Nova York, Paulo tenta se comunicar com Esmeralda. Ele suspira pela parceira. Rita e senta vinho dormem. Esmeralda escreve para Paulo. Augusto volta a enganar o filho. As semanas passam, e a situação dos bombinhos não muda. O bonitão ressalta que já está há dois meses morando fora e percebe que ainda não progrediu. Esmeralda pede um favor para Damião. O morano segue ajudando a amiga. A gata admite para o colega, que a cada dia sofre mais. Paulo deseja que Augusto dê dinheiro para Esmeralda para que ela, se junte a ele. A gata trabalha e fica animada com a notícia. Esmeralda percebe que Paulo é capaz de tudo por ela. A moça fala sozinha. Esmeralda acorda Rita. A decrépita admite para a felina, que está preocupada com o Inês. Esmeralda conta para Rita, que está prestes a ir embora. A gata revela a exploradora, que irá para Nova York. A velhota fica revoltada. Esmeralda passa mal e desmaia. Rita socorre a jovem, que volta a si. Ela crê que será feliz, mas a decrépita desestimula. No dia seguinte, Rita vai à mansão e recebe orientações de Augusto. A exploradora fala para o velho babão, que não gosta de Paulo. Augusto dá dinheiro para Rita. Eles traçam um novo plano contra os pombinhos, mas também trocam ameaças. O advogado entra em sua casa e percebe, que a velhota não presta. Esmeralda dá um banho em perla. Jacir auxilia. A moça pede para a fada sensata não desamparar a desvairada. Esmeralda revela para Jacira que irá embora, e a anima. Elas seguem cuidando da louca. A fada sensata admite para a moça que detesta Rita. Jacira sugere que Esmeralda pense bem antes de tomar uma decisão. A moça crê que contará com a ajuda dos ricaços, só que a autêntica desdenha da situação. Jacira deseja que Esmeralda madureça. A moça segura para a protetora que sempre escreverá para ela. Jacira se preocupa ao descobrir que Esmeralda desmaiou. A carismática deduz que a jovem esteja grávida, mas não fala nada. Domenico e Lupe conversam. O italiano segue falando para o funcionário que conquistará a felina. Domenico afirma para Lupe, que Esmeralda comerá na palma de sua mão. O trabalhador crê que o chefe jamais ficará com a gata. Augusto conversa com a esposa, e a informa que continua falando, o que Paulo quer ouvir. A venenosa não concorda com os métodos do marido. Eles discutem. A dilosa continua inquieta. Lorena confronta Augusto. O bacharel admite para o companheiro que Paulo é um idiota. Augusto faz uma ligação. Ele orienta os subordinados, e deseja acabar com a vida da gata. Lorena fica chocada. Esmeralda beija o desenho de Paulo, e o esconde. Uns estranhos invadem o barraco e chacoalham a moça que grita, e tenta se defender, mas não consegue. Ela se desespera. Esmeralda luta com os meliantes. A gata ataca os rivais, mas é capturada. Os bandidos amarram e sequestram a moça. Augusto fala sozinho e ressalta, que está protegendo o filho. Esmeralda é colocada no porta-malas de um carro. Damião vê uma movimentação suspeita e aborda os estranhos. Eles tentam desprestá-lo. O moreno chama a atenção dos demais, só que os bandidos conseguem fugir. Damião persegue o automóvel. Paulo anda pela rua e conversa com os novos amigos. Algumas moças desejam sair com o rapaz. Ele fala para elas que tem namorada, mas ambas não se importam. Enri provoca o mocinho e as oferecidas também. Garibaldo organiza sua gangue, e contém os criminosos que ficam encurralados. Eles correm. Os mendigos conseguem resgatar Esmeralda. Damião tenta acalmar a amiga. Lorena aparece. O velho babão admite pra parceira que deu tudo errado. Eles seguem com ódio. Lorena teme que Augusto vá pra cadeia, só que ele a despreocupa. O advogado relata para a companheira que eles não poderão atacar a gata. Lorena percebe que o esposo está virando um assassino e fica assustada. Esmeralda agradece a ajuda dos amigos. Garibaldo faz as pazes com a moça. Senta vinho sugere que a amiga se cuide. Os demais paparicam a felina. Damião conta para Esmeralda que tentaram matá-la, mas a gata crê que foi alvo de um engano. O moreno revela para a amiga que não conseguiu entrar no e-mail dela, pois cancelaram a conta. Ele alega que aconteceu mesmo com o correio eletrônico de Paulo. Esmeralda não entende nada. Damião supõe que o mocinho não quer mais saber da moça, e ela fica arrasada. Paulo crê que a felina não gosta mais dele, alegando que ela cancelou o e-mail. Ele é consolado pelos demais. A gata cavalga pelo lixão. Ela anda pela rua e vende as suas bugigangas. Esmeralda consegue arrecadar alguns trocados. Ela vai à mansão de Lorena e conhece Augusto. O advogado atua de forma fria com a felina. Esmeralda fala para Augusto, que está sem notícias de Paulo. Ela acredita que algo tenha acontecido com o mocinho. O advogado conta para a gata que o rapaz está saltitante e contente. Augusto engana Esmeralda, e ela cai na armação do velho. O bacharel afirma para a moça que Paulo nunca gostou dela. Ela rebate as acusações do velho babão. Esmeralda descobre que Augusto não apoia a sua relação com o rapaz. O advogado reteira para a gata que ela foi enganada pelo mocinho. Augusto conta para Esmeralda, que Paulo já tem outra namorada, e a leva às lágrimas. Ela segue Tristonha. Lorena e o marido detonam a mendiga. Augusto afirma para a parceira que eles já conseguiram destruir a felina. Lorena admite para o companheiro que está com pena do filho. Augusto comunica à bruxa, que escreverá uma carta em nome de Esmeralda, ressaltando que está com acesso do e-mail dos bombinhos. O bacharel esclarece para Venenosa, que provocará a maior desilusão da vida do mocinho. Augusto engana Paulo e comunica que Esmeralda o detesta. O rapaz fica arrasado. Augusto inventa para Paulo, que a gata já está enganando outro trouxa. O mocinho não entende a postura da parceira. O vilão segue enganando Paulo, que fica bastante desolado. Ele fala sozinho e sente saudades da moça. Paulo surta. Esmeralda surge doente e senta vinho cuida da amiga. Rita aparece. O mendigo fala para a exploradora que a moça está muito mal. Paulo acorda no meio da noite e pensa em Esmeralda. Rita teme a morte da gata. Jacir ampara a amiga. Senta vinho segue assustado. Jacir e Rita divergem sobre a situação. Autêntica deseja alimentar a moça. Esmeralda não reage. Paulo continua depressivo. O doutor examina a gata. Sinta vinho e Jacir conversam com o médico. O profissional da saúde revela aos demais que Esmeralda está grávida. Todos ficam chocados com a revelação. Rita deseja a morte da felina e revolta a vizinha. Jacir vai à farmácia e chora. Mercedes e Damião vão ao barraco. Inês debosta da situação. Senta vinho lá afronta. Rita ressalta para os demais que a Esmeralda provocou a própria desgraça. Damião deseja matar Paulo. No dia seguinte, Rita paparica Inês e decide sair. Senta vinho sugere que a exploradora cuide da gata, mas ela desdenha da situação. Mais uma vez, Rita não consegue ver o rosto de Perla. A louca sente medo da decrépita. A desvairada vai ao barraco e percebe que Esmeralda está doente. Senta vinho relata o ocorrido para a bondosa. Perla cuida de Esmeralda e se identifica com a moça. A louca tem algumas lembranças e relembra o sequestro de sua filha. Ela chora e desabafa com o senta vinho. A desvairada mostra sua boneca para o mendigo. Perla decide ir para casa. Paulo caminha e vai à faculdade. Ele não se conforma com a sua situação. O rapaz apresenta um trabalho e é ovacionado. Paulo se aproxima de uma colega. Ela tenta seduzi-lo, mas ele não consegue esquecer Esmeralda. Rita vai à mansão e fala com Augusto. A exploradora entrega as cartas que Esmeralda escreveu para Paulo para o bacharel. A decrépita conta para o advogado que a moça está morrendo de tristeza, só que ele não se importa. Eles discutem. A avó de Inês, relata para o cúmplice que Paulo provocou a depressão da felina. Rita tenta explorar Augusto. Ela faz de tudo, para comover o velho abão. O advogado dá um basta na resmungona. Mercedes critica Esmeralda e Rita Damião. A senhora sugere que o filho não se meta nos problemas alheios, mas ele segue irredutível em sua postura. A avó de Inês, consegue explorar o marido de Lorena. Augusto dá dinheiro para Rita, mas exige que ela suma de sua frente. O advogado humilha a cúmplice. Rita deseja que Esmeralda fique com o italiano, e Augusto a apoia. A decreta entra em um ônibus. Ela continua pensativa. Mercedes afirma para Damião, que Paulo vai humilhá-lo. O moreno segue furioso. Damião esclarece para Mercedes, que dará uma surra em Paulo. Ela fica indignada. O moreno relata para mãe que fará de tudo para encurralar o bocinho. Mercedes teme que Damião se machuque, só que ele a despreocupa. O carinha cita as virtudes da gata. Mercedes ressalta para Damião, que os ricos passam por cima das leis. Ele sofre ao perceber, que Esmeralda não tem ninguém na vida. Damião dá um basta em Mercedes. Esmeralda acorda e anima sentar vinho. Ela fala para o amigo que está doente de tristeza. Rita regressa e dá ordens para o mendigo. A gata tenta levantar, e a decreta em cara. A moça afirma para a exploradora que já está bem. Rita decide alimentar a Esmeralda, mas ela ressalta que não quer comer. A avó de Ides discute com a felina. Elas berram e gritam feio. Rita preocupa Esmeralda. A decreta afronta a mendiga. Rita ressalta que Esmeralda enganou a todos, e a ofende. Damião aparece, a moça volta a passar mal e quase desmaia. Rita se estressa com os demais. A exploradora fala para Damião, que a gata não quer comer. Esmeralda exige uma explicação do amigo. Paulo decide esquecer a amada. Damião reitera para a moça que o mocinho abandonou, mas ela não acredita. O moço aumenta a tristeza da felina. Esmeralda conta para Damião que conversou com Augusto. O morano exige que a amiga esqueça o rapaz. Damião decide procurar o advogado, mas Esmeralda impede. A gata fala para o colega que os velhotes não têm coração. Paulo e Mariano conversam. O garanhão sugere que o irmão busque conselho nos braços de outra. Paulo pede ajuda de Mariano e sugere, que o familiar vá ao leixão. O calvo decide ajudar o parente. Esmeralda afirma para Damião, que algo aconteceu com um rapaz, só que ele não acredita. O moreno relata para a gata que o mocinho está se divertindo por aí. Damião afirma para Esmeralda, que dará uma surra em Paulo. Ele segue arrasado com a situação da amiga. Esmeralda conta para Damião, que não vive sendo namorado. O moreno sugere que a gata levante a cabeça. A felina relata para o amigo que não tem mais forças para lutar. Damião faz de tudo, para levantar o ânimo de Esmeralda. Ele relata para a colega que ela não está sozinha. Senta Vinho e Vidinha se encontram. O mendigo conta para a queridinha que não dormiu bem, pois uma moça chamada Esmeralda está doente. A ceguinha fica surpresa ao ouvir o nome da gata. O pedinte descobre que a loirinha é irmã de Paulo. Eles ficam eufóricos. Vidinha conta para Senta Vinho, que o rapaz também está arrasado. Ambos deduzem que estão tentando separar os bombinhos, e decidem tomar uma atitude. Damião procura Augusto e intercede por Esmeralda. Ele discute com um advogado. O velho babão deduz que o moreno é amante da gata, só que ele nega. Damião conta para Augusto, que Esmeralda está à beira da morte. O bacharel sugere que o moço ampare a moça e ressalta, que não é responsável pelos atos do filho. Augusto não dá caso a Damião. O amigo da moça esclarece para o vilão que Esmeralda e Paulo precisam casar. Augusto estranha ao perceber que Damião está desesperado. Senta Vinho e Vidinha traçam um plano para ajudar os bombinhos. O mendigo admite para a queridinha que está apaixonado. Ela fica triste. A loirinha não percebe que o pendiente está falando dela. Senta Vinho se declara para Vidinha. Ele a beija e Dora vê tudo. A governanta volta para casa e preocupa Lorena. Senta Vinho surge no barraco, e assegura para Esmeralda que Paulo a ama. Augusto humilha Damião. Eles continuam gritando. O moreno assegura para o advogado que a felina, sempre foi uma moça honrada e respeitosa. Ambos surgem discutindo. Damião nota que Augusto não presta, e o ofende. O filho de Mercedes, quase ataca o marido de Lorena, mas se contém. Damião reitera para Augusto, que a gata precisa de ajuda. O bacharel deseja a desgraça da moça. O filho de Mercedes faz um comentário inoportuno, e o pai de Mariano. Damião revela Augusto que Esmeralda está grávida. Ele fica chocado com a revelação. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma